Existe um vazio em nós que só Deus pode preencher. Deus sempre quis estar perto do homem. Relacionamento, intimidade, o desejo dele é encher o homem com seu espírito. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que você tem. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você quer transbordar? Quando somos cheios e o seu espírito transborda, nunca mais somos os mesmos. O que fazemos tem sentido, propósito. Overflow, uma conferência que vai mudar sua vida. Adoração, intercessão, missão, arte, workshops, overflow kids, cultura, poder de Deus. Você quer transbordar? O que fazemos? O que fazemos?